Hoje é domingo e a Patrulha Canina está no parque brincando. Vamos lá, Robo! Está na hora de você descer. Todos nós também queremos escorregar. Aqui é muito alto, mas eu já estou indo. Excelente descida! Agora é minha vez. Vai lá, Zuma! Arrebenta! Eu já vou descer. Sai da frente! Essa foi mesmo uma descida radical. Olha o sorvete da Rebeca, quem vai querer? Esse é o melhor sorvete da cidade. Sorvete da Rebeca, quem vai querer? Olha, George, você viu como o parque está movimentado hoje? Está cheio de gente brincando. É verdade, Peppa. O parquinho hoje está muito legal. Está mesmo. E olha só quem vem vindo ali. É a Rebeca, com seu carrinho de sorvete. E eu adoro o sorvete da Rebeca. Não, Peppa. O sorvete dela é muito delicioso. É mesmo, George? Vamos lá comprar para a gente? Parque movimentado assim é sempre um problema. Preciso manter a ordem. Vou fazer a minha ronda. Como vai, crianças? Aproveitem o sorvete. Oi, Rebeca. Que bom que nós te encontramos aqui. Eu estava com muito calor, morrendo de vontade de tomar um sorvete. E o seu sorvete é o melhor da cidade. Eu também quero, Rebeca. Que bom que vocês gostam do meu sorvete. Modéstia à parte, é muito gostoso mesmo. Mas qual sabor vocês vão querer? Eu vou querer de morango. E eu de chocolate. Aqui está a Peppa e George. Sorvete de morango e sorvete de chocolate. Esse sorvete da Rebeca é mesmo muito bom. Que delícia. Hum, o meu também está muito delicioso, Peppa. Então vamos, George. Olha só, Peppa. A Batulha Canina está brincando no escorregador. Atenção, lá doeu. Ah, essa não. O meu sorvete caiu no chão. Ah, ah. Calma, irmãozinho. Não precisa chorar. Eu posso dividir o meu sorvete com você. Ah, Peppa. Eu não quero esse sorvete. Eu quero sorvete de novo. Mas, George, não adianta você chorar. Você conhece o que você quer saber o Senhor? the Muffin Man, o Muffin Man. O Muffin Man, é o Muffin Man. Sim, nós sabemos o Muffin Man o onde existe o Senhor? O que existe o Muffin Man. Uma coisa para o sueno. Os metros aqui nesse dia. Legenda por Sônia Ruberti 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 Ah, ah, ah! Pfff! Pfft! Pfff! Titi, titi, titi. Opa. 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 Brrra. O que é isso? 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 O que é isso?